3, 2, 1... Meu Deus! Eu tô sobrada! E aí galerinha! Eu sou o Arthur! E essa é a minha irmãzinha, a Laurinha Pimentinha! Seja bem-vindo ao nosso canal, Laurinha Arthur! Então, deixa o seu like e se inscreva no canal! E hoje a gente vai fazer um vídeo de balões surpresas! E aqui dentro, galerinha, nessa caixinha tem vários piscadinhos da colhe dos balões! Tem preto, tem azul, tem várias coisas aqui! Então, a gente já vai começar o bicho! E aqui dentro desses balões tem coisas boas e coisas ruins! Seja lá o que for, né? Deixa o seu like, like, like! Então, bora começar o vídeo, Laura Pimentinha? É! Galerinha, agora a gente vai fazer o pedra, papel e tesoura pra quem ganhar estourar os balões primeiros! Então, vamos, Laura? Vamos! Pedra, papel e tesoura! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Galera, agora eu vou começar e eu vou pegar os negócios de ouro em pedra! Eu tirei o azul, galerinha! Olha! Então, a gente... A Laura vai estourar na minha cabeça! Vai, Laura, pega um... Isso! Tá bom! Vai! Agora tu vai me estourar dentro da minha cabeça! O azul! Vamos lá! Vamos! 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 meu Deus isso é café ai eu peguei e eu acho que o camarinha agora tô todo melado de café e agora é a vez da Laura será que ela vai pegar um bom ou ruim vai Laura pega um tá feliz tá feliz e ela pegou o verde Galerinha ela pegou o verde bota tudo dentro da caixinha não lembra não faz isso aqui Galerinha agora eu vou estourar o verde estourar e ela tá com medo vai um dois três e chá Galerinha e eu peguei o amarelo agora eu tô aqui será que vai ser bom eu acho que vai ser bom vai ser bom agora eu vou estourar o roxo na cabeça da Laura e tal será que vai ser bom eu vou estourar o roxo na cabeça da Laura e tal que bom galerinha que bom galerinha vou estourar espirulitos que bom bom agora eu vou pegar agora eu vou pegar o azul pronto o rosa peguei galerinha eu peguei o rosa então vamos estourar então vamos estourar o rosa então vamos estourar o rosa escolhi o rosa e será que vai ser bem coisa boa ou coisa ruim molho de tomate molho de tomate tô toda mais lá molho de tomate galerinha molho de tomate galerinha sobrou preto pra Laura Trouxe só um preto para a Laura Vamos ver se vai vir coisas boas ou coisas boas Ai, Laurinha Vou estourar Go! Spins! 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 Galerinha, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe um like, like! Aplausos E hoje é um dia muito especial Até o próximo vídeo Tchau! Se inscreve no canal E deixe seu like! Chuva de like! Tchau!